O que color é esse? É lindo, não é? Apareceu na minha bolsa, eu não faço a mínima ideia de quando ele foi para lá. Garota da ilha. Alguma marca nova? Não sei. Peraí, deixa eu ver. Não, não, eu não encontrei nada nas redes sociais nem na internet. Já perguntou para os guris da tua escola se alguém perdeu? Não, ainda não. Mas eu vou perguntar antes de mostrar, né? Vai que alguém vê isso aqui e mente só para ficar com ele, tá louca? É, ele é bem bonito e parece bem valioso, né? Bom, se eu não encontrar a dona, vai ficar comigo. Garota da ilha. Dá um belo nome para um perfil, tu não acha? Eu curto. Ah, falando nisso, preciso te mostrar o post que eu fiz comunicando os meus seguidores do fim do meu relacionamento. E aí, detonou o boy? Não, pelo contrário, eu me detonei um pouquinho. Como assim? Deixa eu ver. Olá, meus amores. Vocês sentiram falta das fotos dos parceiros de gramado, né? Mas é que muita coisa aconteceu hoje. Eu venho através desse post comunicar o fim do meu namoro com o Gustavo. Eu sei que muitos de vocês vão lamentar, porque torciam para a gente dar certo. Eu agradeço sinceramente o carinho de todos vocês. Mas a real é que a nossa relação era baseada em uma idealização pessoal, sabe? Eu sempre admirei muito o Gustavo. E no fundo, eu me idealizei ao lado dele. Por isso eu errei, tanto quanto ele. Eu não vou apagar as fotos e os postos sobre ele, porque eu não quero esquecer os meus erros. Mas chega. Chega por mim e por ele. Hoje um ciclo se encerra, mas outro se inicia. Se você se identifica, deixa aí o seu comentário. E aí? Gostou ou não? Eu postei e saí correndo. Será que eu viajei? Arrasou. Olha essa repercussão. Se você tivesse detonado o Gustavo, ia chover no molhado. Todo mundo já tinha visto o vídeo dele da confissão? Você saiu por cima, deu um tapa de luva com um clássico e elegança. Ai, que bom. Valeu pela força, prima. Que isso, eu tô chocada ainda. Eu tô aqui aberta. E aí?